Eu vou mostrar aqui nesse vídeo, vamos colocar, deixa eu ligar o frecha aqui Colocar tic tac, esse tic tac aqui ó Vamos colocar esses botãozinhos liga e desliga Aqui nessa Q6 aqui ó Q61986 Esse botão aqui é muito duro Botão aqui é bem duro E parece que aqui eu não vou precisar nem fazer encaixa aqui Parece que já vem feito pra isso mesmo Parece que dá o tamanho certinho aqui ó Encaixa aqui ó Se não der é pouca coisa que eu preciso cortar E aí eu vou pausando o vídeo, vou pausar, abrir ela E já né, ver se dá certo aqui E vou ir fazendo o vídeo pausado pra não ficar muito grande Então aqui eu já tirei os parafusos Vamos abrir agora Aqui tá aberta Aqui tá o botão Aqui pra tirar esse botão Você precisa tirar a placa aqui ó Tem que tirar essa placa Ó, ela tem esses parafusinhos aqui ó Tem que tirar ela Tirar essa proteção Olha, já tirei o parafuso Agora vamos tirar a placa Parece que ainda tem algum parafuso Ah tá, essa bateria aqui Ela vem bem grudada lá dentro Olha ela ali ó Ela vem com a cola bem firme aqui ó Pra tirar ela aqui dá muito trabalho Vamos ver se ela solta daqui de cima mesmo Ó, eu vou pausar Eu vou ver como é que é Aí eu já falo pra vocês como é que é Então pessoal, como eu falei É bem duro isso aqui ó Se você tirar aqui tem uma cola aqui ó Ó, aqui tem uma cola Esse branco aqui é uma cola muito Fica bem grudada a bateria aqui dentro Então tem que Tem que forçar mesmo Pra poder sair Você enfia Por exemplo aqui Enfiei o canivete aqui ó Por dentro ó Você tem que ter cuidado Pra não estragar nada Não furar a bateria Não danificar Então aqui eu já tirei Agora vamos desparafusar Esses parafusinhos aqui Vou desparafusar ele aqui Ah não, aquele aqui Ele já sai ó Aqui eu vou descer Dá certo aqui Vou descer aqui Esse aqui tá meio apertado Acho que eu vou ter que gastar um pouquinho Essa lata aqui Vem aqui ó Vou ter que gastar um pouquinho Essa lata Tá meio apertado Então o que eu vou fazer Eu só vou gastar Sem essa Esse negocinho da pressão aqui ó Ela cabe certinho Aqui Olha lá Ela entra Só que aí chega nela Ela para Eu tenho que gastar um pouco Isso aqui ó Então vou pausar de novo Vou gastar um pouquinho E já volto E aqui eu tô gastando Na linha aqui ó Tem que gastar esse Esse negocinho Que tem aqui também Você tem que gastar Pro clipe descer Pro botãozinho descer Até lá embaixo Aí é bom cortar Isso aqui ó Deixa eu ver Isso aqui ó Vou virar aqui Cortar isso aqui ó Para você poder passar a linha Aqui ó Porque a linha Fica muito pouco espaço Aqui ó Para passar a linha Aqui ó Fica pegando ele Isso aqui é É só o suporte Desse botão Mas como eu vou tirar ele Eu posso cortar isso aqui Se acaso não Eu resolvi pôr isso aqui De novo É só colar Tem cola quente Aqui já era Mas tem que cortar Isso aqui ó Cortar esse troço Pessoal não precisa cortar Tudo ele aqui não Você pode cortar Só o pedaço Onde a lima Vai passar aqui ó Ou então se você quiser Você pode desmontar Tudo dele Só que vai dar mais trabalho Aqui ó Você solta esse parafuso aqui ó Aí sai essa parte preta Todinha Para você limar aqui ó Eu preferi fazer assim Aqui ó Só Cortei só essa parte aqui Deixei esses cantinhos aqui Mesmo assim Deveu Ó Pera aí Pega no cantinho aqui ó Ó Então deixei os cantinhos aqui ó Beleza Aí pessoal Aqui já está colocado ó Vem meia Ficou bacana Aí você só escolhe o lado Que você quer pôr Você quer pôr para ligar para trás Ou ligar para frente Ó Agora é só tirar o fio daqui Né Olha como que gruda aqui ó Já grudou aqui ó Tirar o fio daqui ó É parafusado Mas aqui não vai dar parafusar Até aqui Eu creio que não Vou ver se der parafusar Eu vou testar ver se dá parafusar Se der eu já falo para vocês também Beleza Vou ir pausando aí Para não ficar muito grande Pessoal Não dá certo parafusar Porque Aqui ó Olha o parafusinho aqui Que entra aqui ó Parafuso ali não entra Esse buraquinho aqui é muito Muito estreito Se você preferir Você pode fazer tipo Dar narguicidinha nele Só que às vezes pode ficar muito largo O parafuso não segurar Eu vou preferir soldar Eu vou soldar e já volto aí Então aqui ó Já está soldado Deixa eu ver se fica melhor Sem esse flash Deixa eu ver se fica melhor Aqui ó Já soldei Soldado aqui Eu preferi assim Porque para ficar fazendo buraco Aqui pode ser que Estraga-se Botão liga e desliga Sei lá Eu preferi assim Então agora Eu vou montar ele aqui Por ele aqui Se é bom isolar aqui Eu não isolei Porque eu vou entortar Para não encostar em nada Mas se você tiver um termo retrato Eu tenho ali Mas eu não coloquei Porque vai ficar firminho Assim não vai encostar em nada Então vou arrumar aqui certinho E já volto para mostrar de novo Para vocês Aí pessoal Eu já coloquei ó Tic tac Eu tenho um branco aqui Mas eu preferi colocar isso aqui Eu coloquei Desligar para trás Ligar para frente Deixa eu ligar o LED O flash aqui Olha aí Ficou Ficou bacaninha Esse botãozinho aqui É duro demais Quem tem essa máquina Ele sabe Ele é muito duro E se você for ficar Cortando Liga e desliga Você vai indo e você cansa Isso aqui é bem firme Esse botão aqui Parece aquela chave mesmo De padrão Bem firme para desligar Isso aqui não Isso aqui é molinha E aí bom Eu já fechei também Se a gente falar Eu já fechei Coloquei os parafusos Tudo aqui Deixa eu focar aí Encaixar aqui agora Se é para fora Se é para dentro É para dentro Bem nojentinho Para encaixar isso aqui Não Esse aqui é lá dentro Aqui ó Encaixado né Não esquecer de pôr Todas as tampas Aqui tudo tampa Faz parte E o principal Que é esse aqui ó Esse isolador aqui Porque esse aqui é de lata Se pegar pode Dar curta aqui E queimar Essa máquina Isso aqui você não pode esquecer De jeito nenhum Põe ele aqui Ó O isolador Tá limpado aqui E antes de fechar Testar né Para ver se está funcionando Beleza Ó Ó Maravilhinha Eu preferi pôr assim Ligar para frente E desligar para trás Se acaso vocês Quiser Por exemplo aqui no caso Se eu quiser inverter É só eu virar aqui né Tiro ela e Inverto Põe esse lado para baixo Vai ficar Do contrário Desligar para trás Para frente E ligar para trás Eu prefiro deixar assim Ligar para frente Então aqui agora É só colocar Essas partes certinhas Aqui Deixa eu colocar Certinho aqui Esse aqui Amortecer aqui Ele pega aqui ó Para não ficar Borrado Para esse aqui Não ficar em van Aqui Esse aqui é aqui Que é o negócio Para não vir cabelo Para cá ó Virado Passar o jeito Certinho dele aqui Que ele tem Tem tudo Certinho Certinho aqui Não é assim Esse aqui é para dentro Pausar E colocar Para o vídeo Não ficar muito grande Achar o jeito dele Aqui certinho Então o jeito dele Deixa eu focar O jeito dele é assim Ele é assim Deixa eu desligar o flash Ficou mais escuro ainda né Ligar Ele é assim ó Aqui colocado Aí Falta esse aqui Que é daqui de trás Segura o carregador aqui Negócio da carga aqui Esse aqui E tá montado Agora eu vou vir com a tampa Ver se não faltou nenhum parafuso Não faltou Tá tudo ok Ó Aí tá pronto Dá mais uma testada Antes Ó Belezinha Ficou Agora eu vou Fechar ela aqui Deixa eu pausar de novo Então tá aqui ó Pronto Já parafusado Já montadinho Cada peça No seu devido lugar Ficou muito bom Isso aqui Resolvi compartilhar Porque achei que ficou legal Botãozinho Como eu falei Que eu comprei Tem vários aqui ó Tem branco Todo branco Tem um branco Com vermelho Acho que branco Ia ficar muito bom Aqui ó Preferi colocar esse Então tá aí ó Esse botão Como eu falei Muito duro Mas ele tá bom Então eu vou guardar ele Uma hora se acaso Resolver Vai ser difícil Eu fazer isso Mas Vai que uma hora Eu resolvo voltar ele né Então Querendo ou não Ele é original né Caso vamos supor Que eu vou vender a máquina Vez o cara Ah é o que original Tá aqui o botão Vou lá e coloco de volta Eu nem tirei Aquele plugzinho lá Deixei lá Soldei com ele Pra não rebentar ele Pra já ficar Se acaso eu for voltar Tá no jeito Então aqui ó Já coloquei os Pra fuzinho de volta Aqui E Pra deixar aqui Fincado E é isso Tá pronta a maquininha Maravilha Como eu falei Pra vocês Se quiser colocar Pra ligar Pra trás É só inverter Beleza Então moçada Era isso Então Queria mostrar Pra vocês Hoje Qualquer dúvida É só Mandar uma pergunta Pra nós Valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau